No terceiro capítulo do curso de opções binárias nível avançado, a gente vai abordar o tema de horários de operação. E eu aposto que você já se perguntou, qual o melhor horário para se negociar? Bom, e quando alguém me pergunta isso, eu sempre falo, depende. Vai depender do ativo que você vai negociar, principalmente vai depender da sua estratégia e vai depender também de você mesmo. O horário que você gosta de negociar nem sempre é o horário disponível para você negociar. Então, se você, por exemplo, busca estratégias onde o preço se movimente bastante, que ganhem tendências, então você vai precisar de volume. E quando que há volume? O volume há quando, principalmente, em uma paridade, as duas moedas tenham o país de origem negociando naquele momento. Estejam com suas bolsas de valores abertas ou em horário comercial. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você está negociando o euro USD. Bom, o euro USD, ele basicamente tem a moeda euro como principal e a moeda dólar americano como secundária. Se você precisa de uma estratégia que te dê uma tendência, então você vai precisar de volume. Então é necessário que pelo menos uma dessas moedas estejam ativas no momento da negociação. Quando eu falo ativas, eu quero dizer a bolsa de valores daquela região, no caso o euro ou o dólar, esteja em aberto. Tá bom? Porque se você tem pelo menos uma bolsa aberta, então você vai ter negociações de empresas, pessoas, bancos e financeiras naquele momento. Então se você costuma operar suporte e resistência, você vai precisar de volume, porque as chances do preço respeitar uma linha de tendência seja mais forte. E principalmente respeitar uma zona de congestão, que seria um suporte ou uma resistência. Então quando o preço está em uma tendência, ele, por exemplo, chega próximo de uma resistência, é muito provável que com grande volume, aquela resistência seja respeitada. Por quê? Na mesma proporção, em teoria, que são compradas as moedas, existe também a mesma proporção de vendas. Tá bom? Então quando você tem negociações em andamento, quando o preço sobe, quem comprou lá atrás vai querer vender para ter um lucro. E quem vendeu lá atrás vai acabar querendo comprar a moeda quando ela se desvaloriza. Então essa questão do volume é muito importante para principalmente respeitar os suportes e a resistência. Tá bom? Então fazendo essa introdução, vamos abordar aqui o primeiro tema, que é o horário de operação. Então, como é de se imaginar, nenhum mercado fica aberto por 24 horas por dia. Então cada país tem o seu horário comercial e é justamente nesse horário que os bancos, as financeiras, as empresas estão negociando. O comércio e a economia estão a todo vapor. Tá bom? Então nessa linha de raciocínio, aqui é abordada a abertura e o fechamento comercial dos principais países para o negócio de opções binárias. Então pessoal, olha só, a gente tem esse quadrado que é basicamente um resumo da abertura e do fechamento da bolsa de valores dos principais países do mundo. Tá bom? Então se você perceber, nessa primeira linha a gente tem o horário. Então isso aqui significa uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, considerando o horário de Brasília. Tá bom? Então, esse aqui sendo o horário de Brasília, obviamente a abertura e o fechamento de uma bolsa não vai ser três da manhã. Certo? Enquanto, por exemplo, aqui no Brasil é três da manhã, lá em Frankfurt, na Alemanha, já são basicamente nove da manhã. Ele tem um fuso horário seis horas adiantados com o nosso, tá bom? Então, olha só, quando a abertura da bolsa de Frankfurt ocorre, é basicamente às três da manhã, tá bom? E ela fecha meio dia, tá bom? E se você perceber, a bolsa de Londres, ela abre logo em seguida, uma hora depois, tá? Às quatro da manhã e fecha às três da tarde, tá? Então, só para você ter uma comparação, aqui no Brasil, quando dá nove e meia, a bolsa de São Paulo, ela abre, tá? E ela segue as outras duas principais bolsas, tá? Que é a bolsa de Nova York e a bolsa de Toronto, no Canadá, tá? Todas essas bolsas, elas abrem às nove e meia e fecham às cinco e meia, tá bom? A bolsa de Sydney também, na Austrália, ela acaba abrindo seis da noite, aqui no horário de Brasília, e fecha duas da manhã, tá bom? A bolsa de Tóquio, no Japão, ela abre às 21, às nove da noite, e fecha às cinco da manhã. A bolsa de Hong Kong, uma das três bolsas de valores da China, ela abre às 23 e fecha às cinco, tá bom? E por que que é importante que você saiba desses horários, tá? E principalmente saiba quais ativos negociar nesses horários. Bom, quando uma bolsa de valores, por exemplo, a bolsa de Frankfurt, o melhor ativo para se negociar, enquanto a bolsa de Frankfurt está aberta, é o euro, tá? Por quê? A Alemanha é um país que utiliza o euro como moeda, tá bom? E a Alemanha é o principal país na zona do euro, tá? Dentre França, Espanha, Portugal, então, a Alemanha é o principal país, tá bom? Então, um impacto de notícia ou informações políticas, né? Vão impactar muito o euro como um todo se ocorrer na Alemanha, tá? Quando elas ocorrem em outros países, como Espanha, França, Portugal, também tem um impacto no euro, porém, não é tão grande quanto o impacto na Alemanha, beleza? Então, quando você vê, basicamente, a bolsa da Alemanha aberta, Então, você pode negociar tranquilamente o euro, tá bom? Então, pares como euro SD, euro AUD, euro JPY, euro GBP, então, você pode negociar com uma grande tranquilidade na questão de volume, tá? Então, como eu já mencionei, quando você tem muito volume, então, você tem uma tendência maior ao respeito de linhas de suporte e resistência, tá? Precisamente, zonas de suporte e resistência, tá bom? Beleza. Então, quando você tem aqui a abertura da bolsa de Frankfurt, você tem um movimento muito agressivo, tá? Comumente, é um movimento de alta, tá bom? Porque esse aqui é basicamente a abertura da bolsa, tá? Um horário comercial. Então, quando a bolsa abre, as negociações também começam, tá bom? E quem faz day trading, acaba comprando nessas primeiras duas horas do dia, tá bom? E fechando as operações, no máximo, até o meio-dia, tá? Aqui no horário de Brasília, eu estou falando, tá, pessoal? Então, sempre na abertura da bolsa, há uma movimentação tendenciosa de alta, não é regra, tá? Ela pode também cair, mas a tendência é que sempre haja uma alta no euro, tá bom? E quando a bolsa está fechando, simplesmente há uma baixa. Por quê? Porque quem comprou aqui atrás vai querer vender a opção no final da abertura, no final da bolsa, né? Para não ficar com a opção aberta para o dia seguinte, tá bom? Então, quando você faz uma compra e fecha uma compra no mesmo dia, isso significa um day trading, tá bom? E como o pessoal que faz day trading normalmente faz scalp, Então, eles simplesmente fazem a compra e a venda dentro da abertura e fechamento da bolsa, tá? Eles não costumam ficar um dia com a posição aberta por causa dos gaps, tá? Então, se eles definiram um stop loss, por exemplo, se esse gap ultrapassar o stop loss, então você perde, né, um valor acima do seu stop loss. Então, é um pouco mais perigoso de negociar no dia seguinte sem saber o que aconteceu intraday, tá bom? Também tem a bolsa de Londres, que também segue o mesmo raciocínio, tá? Então, você pode negociar pares com a Libra Estelina, tá? O GBP, tranquilamente, tá bom? Então, a Euro GBP, o GBP USD, o GBP AUD, tá? Qualquer par que tenha o GBP como principal ou secundário, eles tendem a respeitar mais suportes e resistências, tá? Obviamente, vocês podem também negociar qualquer ativo fora do horário da abertura e fechamento da bolsa, tá? Então, por exemplo, quando dá 1h da tarde, ou 2h, 3h, 4h, 5h, eu posso negociar ativos com o Euro, tranquilamente. Porém, eles vão ter uma tendência lateralizada, eles não vão continuar com a tendência principal que eles tinham, tá? Porque não vai ter volume, tá bom? Então, não tendo volume, o preço, ele tende a não respeitar suportes e resistências, tá? Então, rompem com mais facilidade. Então, é muito comum a gente ver pessoas falando, putz, o ativo, o gráfico não respeitou nada hoje. Muitas vezes acontece isso, tá? Porque vocês abrem vários ativos ao mesmo tempo e marcam as linhas de suporte e resistência sem saber se tem volume ou não, tá? Então, acaba realmente não respeitando, né? Muito mais quando vocês não encontram confluências no gráfico, tá? Então, é muito normal que o gráfico rompa porque não tem volume nem confluência, tá? Aqui no Brasil, temos a Bovespa, né? Que não influencia tanto no cenário mundial, tá bom? Mas eu só coloquei aqui para vocês terem uma visão, tá? De como que funciona, tá bom? A nossa bolsa também de negociação. Ela está no mesmo horário, tá? Da bolsa de Nova York e da de Toronto. Essas bolsas abrem às 21h30. Só que a gente sabe que o horário comercial no Brasil, ele começa a partir das 8h, tá? Então, a nossa bolsa, ela tem um gap de 1h30, basicamente, para acompanhar essas duas outras bolsas, tá? A bolsa de Nova York e a de Toronto. Então, quando você tem aqui, por exemplo, a bolsa de Nova York aberta, o melhor horário, né? Para se negociar o ativo Euro USD ou o ativo GBP USD é entre as 10h e o meio-dia, tá? Porque as duas moedas, né? Estarão com as bolsas abertas. Então, a grande chance de respeitar o suporte e resistência quando os dois ativos estão abertos, tá bom? Se as bolsas estão abertas. Então, quando você vai, a partir das 10h, até as 10h, não. A partir das 9h30 até as 5h30, tá? Vocês conseguem... Perdão, 9h30 não. A partir das 10h30, tá? A nossa bolsa abre 10h30, tá bom? Então, a partir das 10h30 até as 5h30, é muito normal que vocês negociem o Euro... Euro não, perdão. O USD, tá? O dólar americano. Então, qualquer ativo que contenha o dólar já é bom para negociar, tá? Então, o melhor ativo nesse caso é o USDCAD, tá? Já que as duas bolsas estão abertas ao mesmo tempo. Então, USDCAD, USDJPY, Aldicad, EuroCAD, USD, MZD. Então, são os melhores ativos que são para negociar nesse horário aqui das 10h até as 5h30, mais ou menos, tá? E como eu falei, tá? A bolsa de Sydney, ela abre às 6h da tarde, tá? 6h da noite, no caso. Ele é basicamente o primeiro país, né? Que abre no mundo, tá bom? Então, como o horário se inicia de leste a oeste, né? Então, Sydney é o primeiro país do mundo que tem horário comercial aberto. Então, imagina só. Quando são 8h da manhã, lá em Sydney, aqui no Brasil são 6h da noite, tá? Então, é basicamente isso, tá? Então, quando a bolsa de Sydney abre, né? Que é o horário da noite já e um pouco da madrugada. O melhor ativo para se negociar é o Aldi, tá? Então, Aldi USD, Aldicad, né? Assim sucessivamente. O horário de Tóquio também, tá? Ele é um... Essas duas bolsas aqui não são tão relevantes, tá? Para o cenário mundial, tá? Em comparação com as outras, tá? A de Frankfurt, a de Londres e a de Nova York são as três principais. Essas aqui têm um pouco menos de impacto, tá? A de Tóquio, ela é muito importante quando o Banco Central, né? Faz alguma venda ou alguma notícia, né? Importante, né? Sobre as taxas de juros que ocorrem muitas vezes de maneira imprevisível. Então, ela impacta bastante quando o Banco Central se envolve, tá? Então, ela abre às 21 horas, né? Às 9 da noite e fecha às 5 da manhã. Coloquei aqui também a bolsa de Hong Kong, tá? Que é uma das três bolsas da China que também acaba não impactando tanto, né? No nosso mercado de opções binárias. Já que a gente nem negocia, né? A moeda chinesa, né? Que é o Yuan. Então, é... Mas eu coloquei aqui porque é muito importante, tá? Que você saiba caso aconteça alguma notícia dentro desses horários, né? Se você ficar sabendo, isso provavelmente vai impactar a abertura das outras bolsas, né? Ao decorrer do dia. Então, o que acontece aqui no dia seguinte reflete, né? No cenário mundial. Tá bom? E é basicamente isso, tá, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa questão de horários, tá? E é isso aí. Abraço. E é isso aí. Obrigado.